Música Diferente dos outros programas, nós da TVPM gravamos os discursos das autoridades na íntegra. Veja os principais pontos do discurso do presidente da Fundação Tiradentes, Coronel Eloy. Pode rodar? Música Nós vamos estar promovendo jornadas como essa, não somente aqui nas unidades da capital, mas também pelo interior do Estado. De forma que nós possamos, através do comando de saúde, através do serviço de assistência social, liderado pela Majorvânia, possamos estar levando bons momentos como esse para também os nossos irmãos aí, tanto da capital como também do interior do Estado. Música Como presidente da Fundação Tiradentes, esse ambiente aqui que foi preparado para vocês, desenhei esse espaço aqui cuidadosamente para você, policial militar, mas na Polícia Militar não temos um espaço, não tínhamos um espaço adequado para que fizesse todas as nossas reuniões. E pensando nisso, é que nós cuidadosamente desenhamos esse espaço, ele ainda não está completo. Aqui tem toda uma previsão de recursos audiovisuais, de recursos digitalizados, serviços de som, e até como o escurecimento do ambiente, vocês percebem que ele é muito claro ainda para auditório, né? Então nós vamos ainda adequar, ainda não terminamos completamente esse ambiente. Ele ainda tem um tratamento acústico aqui, que talvez são poucos lugares aqui em Goiânia que tem um tratamento acústico como esse. Então foi um tratamento tudo feito cuidadosamente, pensando num ambiente agradável. O tratamento é pequeno, não sei que a Polícia Militar precisa ainda de um ambiente bem maior que esse. Nós temos que pensar mais alto ainda, que ainda faça um ambiente bem maior que esse, que possamos reunir aí mil, mil e quinhentas pessoas no auditório e promover uma atividade como essa, de jornada pela qualidade de vida. A Fundação Tiradentes tem uma preocupação especial com a área da banda de música da Polícia Militar, com a área de música da Polícia Militar, através do PM Show. No primeiro momento, em decorrência de questões financeiras, nós procuramos agasar primeiramente o PM Show. Hoje ele está amparado completamente pela Fundação Tiradentes. Então tem dificuldade em relação a instalações, mas logo logo nós vamos estar providenciando uma instalação adequada para o PM Show. Todo tratamento acústico, sala acústica, para que ele possa conhecer os ensaios. E vamos sim, no futuro, estar aí com a banda de música da Polícia Militar fazendo parte de um projeto efetivo da Fundação Tiradentes, onde nós estaremos apoiando com toda a estrutura, com todas as condições, para que a parte cultural da Polícia Militar seja vista, seja entendida, seja aceita e tenha os objetivos alcançados para o qual foi criada, para o qual foi instituída. Esse é o nosso caminho, é o que nós temos que percorrer. Promovendo uma atenção integral à saúde do Policial Militar, essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Estar realmente finalizando todo o serviço de saúde da Polícia Militar, todo o serviço de assistente social, no serviço de serviço de projetos da Fundação Tiradentes, para que promovamos, então, aí uma atenção integral à saúde do Policial Militar, e não somente do Policial Militar, a família do Policial Militar, que nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer. Em todos os projetos nossos aqui da Fundação Tiradentes, que tem a minha assinatura, que tem a minha participação, eu faço questão de colocar a assistência estendida à família dos policiais militares. De nada adianta nós sairmos para o trabalho e deixarmos a nossa esposa e os nossos filhos passando necessidade, com problemas de saúde, com inúmeras situações. Mas não vamos tranquilos para o trabalho. Daí nós promovemos, então, essa atenção integral à saúde do Policial Militar. Essa é a nossa preocupação, é a nossa meta, e estarmos, de uma forma ampla, buscando atingir esses objetivos. Aqui na capital, a Fundação Tiradentes, de uma certa forma, procurando interiorizar os benefícios da Fundação Tiradentes. E, dessa forma, talvez os senhores não tenham conhecimento, mas a Fundação Tiradentes, ela tem uma estrutura, uma rede espalhada pelo Estado, onde os benefícios que são concebidos, uma grande parte dos benefícios que são concebidos aqui na capital, através dos poços aqui da Fundação Tiradentes, também são concebidos lá em Corroga, lá em Tobiada, lá em posse, através dos nossos representantes. Onde nós colocamos lá policiais militares, voluntários, que vieram aqui, foram treinados pela Fundação Tiradentes para conceder esses benefícios. A maioria deles hoje já tem computadores ligados na internet, com a impressora, todos para emitir as guias, emitir os requerimentos, que saem fazendo esse elo de ligação com a Fundação Tiradentes. Criamos farmácia em Nápoles, criamos farmácia em Valparaíso, distribuindo ambulância em algumas cidades do interior, a última que nós distribuímos foi em Famosa. Temos um projeto aí para distribuir ambulância em posse, comprar uma ambulância para o posse, comprar uma ambulância para o promulgador e mais algumas cidades aqui, dessa região de Tobiada, Cautas Novas ou Minhas. A nossa preocupação é constante em investir no homem, em investir na pessoa. A nossa política é investir em pessoas, investir no homem, para que exatamente ele possa estar motivado para o trabalho, para que realmente ele possa estar alegre e contente com o trabalho. Nós hoje, Polícia Militar do Estado de Curiás, eu não estou fazendo política, defendendo o governo, defendendo o comandante, nada. Eu estou falando aqui como pessoa que investe em pessoa, por conhecer o contexto nacional. Conheço quase que na totalidade das Polícias Militares do Brasil. A maioria das Polícias Militares ou me chamaram para falar da Fundação Tiradentes em seus estados, ou então vieram aqui na Fundação Tiradentes para copiar o nosso modelo para levar para os estados deles. A maioria, a grande maioria dos estados. O Coronel Eloy Bezerra de Castro Neto, presidente da Fundação Tiradentes, foi nomeado no dia 14 de setembro de 2010, para exercer o cargo de Comandante da Saúde da Polícia Militar do Estado de Goiás. Ele continua exercendo a presidência da Fundação Tiradentes, juntamente com o cargo de Comandante de Saúde. Legenda Adriana Zanotto